Olá, tudo bem? Sou Carolina Dani, sou biomédica, sou doutora, pesquisadora, atuo, sou sommelier, atuo na área dos derivados do órgão e do vinho de saúde há mais de 15 anos e eu venho aqui falar um pouquinho sobre o professor Marcelo Vargas. Tive a oportunidade de conhecê-lo no curso de sommelier da BS, tive algumas aulas com ele e pude perceber o quanto ele conhece a respeito de vinhos, não só do Brasil, mas do mundo também. E fui convidada então pelo professor Marcelo para participar de alguns cursos a qual ele ministrou e também para fazer parte do Tia's Innovation. Então, na verdade, tenho uma parceria com ele já de algum tempo e ao longo desse tempo todo pude perceber o quanto conhecimento ele tem a respeito de degustação de vinhos, né, o quão conhecedor ele é com relação às características do vinho, não só como eu falei, não só como vinho brasileiro, mas como vinhos do mundo. Então, com certeza, é um grande incentivador do consumo do vinho e um grande professor na área de vinhos, principalmente quando nós falamos de análise sensorial e característica dos produtos a nível nacional e mundial.